Olá, boa noite. O julgamento dos acusados pela tragédia da Boate Kiss entrou hoje no sexto dia, depois de seguir durante todo o final de semana. Já é o mais longo da história do Rio Grande do Sul. O recorde pertencia ao caso do menino Bernardo, que durou cinco dias. Os quatro réus são acusados pela morte de 242 pessoas e pela tentativa de homicídio de outras 636 que ficaram feridas no incêndio ocorrido em Santa Maria, em 27 de janeiro de 2013. O julgamento começou na última quarta-feira e não parou no final de semana. No sábado, foi ouvido o produtor de eventos, Alexandre Marques, testemunha de uma das defesas. Na época do incêndio, ele promovia bandas. O depoimento se estendeu por quase cinco horas. Falaram também os sobreviventes Mike Adriel dos Santos e Cristiane dos Santos Clavé. A fala de Cristiane foi bastante emocionada. Ela contou como saiu da boate e mostrou os remédios que precisa tomar até hoje. Por fora não tenho nada, mas meu pulmão queimou e eu uso tudo isso aqui de remédio. Todos os dias. Não posso viver sem. Tem essa aqui, tem uma na bolsa, tem uma no carro, tem uma na gaveta do serviço, tem uma na mochila. Isso é uma... deixa eu... É da asma. Isso aqui também é da asma. Isso aqui também. Isso aqui é antialérgico. Isso aqui é ansiolítico. Isso aqui é um trajeto preto. Porque quando vem as lembranças, a gente não controla. No domingo, quinto dia de júri, a sessão iniciou às 10 horas da manhã. O primeiro depoimento foi de Tiago Mutti, sócio da empresa que originou a casa noturna. O engenheiro acompanhou obras na boate em 2009. Após o Ministério Público informar que ele responde a um processo por falsidade ideológica relacionado à boate, o juiz decidiu ouvir Mutti na posição de informante, sem o compromisso legal de uma testemunha. A diferença fundamental é que quando a pessoa é ouvida como testemunha, lhe é tomado o compromisso de dizer a verdade que eu havia referido. E em relação a esse compromisso, se há alguma falta, pode-se responder pelo crime do artigo 342 do Código Penal, crime de falso testemunho. O informante não. Retira-se essa questão do compromisso. Ainda no domingo, foram ouvidos também os sobreviventes Doralina Pérez, ex-segurança do estabelecimento e Delvani Brondani Rosso. Chorando, ele contou que tentou traçar uma rota de fuga, mas em certo momento sentiu que não conseguiria sair. Eu fui me despedindo da minha família, dos meus amigos, e pedindo perdão por alguma coisa que eu tivesse feito. E eu caí no chão. Eu estava sentindo me queimar. E eu fui me debruçando e colocando as mãos no rosto. E desmaiei. Ele foi a kiss com o irmão Giovanni e mais cinco amigos. Uma foto deles na noite da festa foi projetada. Três deles morreram. Delvani foi retirado da boate pelo irmão, que ajudou no resgate de outras pessoas. E vamos acompanhar como está neste momento o júri do caso Kiss. Você acompanha imagens ao vivo no julgamento pelo canal do Tribunal de Justiça do Estado. E aí diz ali que ele organizava E a gente segue agora com a reportagem da Lisele Félix. Em cinco dias de julgamento foram ouvidas 16 pessoas. Hoje, sexto dia, foi ouvido pela manhã Estênio Fernandes, que promovia as festas na boate Kiss. Ele contou que naquele dia ele foi embora à meia-noite. Ele não estava no momento do incêndio, mas falou sobre as festas e a quantidade de pessoas nelas. À tarde, começou o depoimento do sobrevivente William Machado. William disse que foi um dos primeiros a sair porque ouviu Alessandro e mais um funcionário avisando do fogo. O terceiro depoimento do dia foi de Natália D'Aroca, vítima e esposa de Alessandro Sport. Ainda hoje, deve ser ouvido Márcio André Jesus dos Santos, testemunha da defesa de Marcelo dos Santos. O juiz Orlando Facine Neto determinou que, a partir de hoje, sejam ouvidas pelo menos três pessoas por dia. O objetivo é dar serenidade ao julgamento. De Porto Alegre, Gisele Pérez. A Organização das Nações Unidas decretou 2021 como o Ano Internacional das Frutas e Verduras. O objetivo é sensibilizar sobre a importância desses alimentos na nutrição humana, segurança alimentar e saúde. E uma das frutas mais gostosas do verão, o pêssego, garante o sustento de diversas famílias de agricultores no norte do estado. Veja na reportagem da nossa parceira na região, a TV Bom Dia de Erechim. O sabor incomparável de um pêssego doce e suculento não é todo agricultor que consegue produzir. São necessários anos de experiência, manejo e qualidade de produção. A fruta que tem a safra de outubro a dezembro é uma das preferidas na mesa de muitos consumidores. A família Lise da linha Montanha Alegre, interior de Erechim, trabalha com pêssego há 30 anos. Começou cerca de uns 28, 30 anos atrás com um pequeno pomar que nós tínhamos em cima do moro que foi começado mais ou menos uns 30 anos atrás com uma variedade só. Com o passar do tempo, apareceu a demanda de pêssego, de fruta e a gente foi aumentando cada ano e agora também a gente vai renovando cada ano um pedaço, vai ampliando um pouco mais também. Hoje, com um hectare e meio, a família do seu Vicente, esposa Ana, o filho Fernando e a Nora Lenice, produzem, além do pêssego, frutas cítricas como laranja e bergamota, melão, melancia, linha de tubérculos, mandioca e batata doce, além de uma pequena área de grãos e cana de açúcar. O produto é comercializado na feira do produtor, direto ao consumidor e em supermercados. Fernando explica que se tratando dos desafios para a boa colheita, o que mais atrapalha é o clima. Primeiro é o clima, que a gente depende muito do clima, é uma plantação a céu aberto, então há intempéries, a gente não consegue controlar a temperatura, não consegue controlar a umidade, então isso atrapalha bastante. Sorriso largo, simplicidade, muita vontade de trabalhar. Essas características estão estampadas no rosto de todos os integrantes da família Lise, principalmente da esposa Lenice e mãe Ana. É muito boa, pêssego é uma fruta maravilhosa, é bonita e trabalhar com frutas é muito bom. E a hora livre também é uma coisa muito boa. Eu gosto, eu sempre trabalhei, eu gosto um pouquinho, ajudo eles um pouco que eu posso, né? A instabilidade vai predominar somente na região metropolitana da capital e em algumas cidades litorâneas nesta terça-feira. Mais detalhes na previsão do tempo. Na grande Porto Alegre, o dia começa com sol, mas à tarde a tendência é que ocorram pancadas de chuva. Isso também deve acontecer em parte do litoral norte. Em quase todas as outras áreas, sol e poucas nuvens. O céu fica mais limpo na fronteira com a Argentina e no noroeste. Na região metropolitana, ventos de fracos a moderados. Na capital, variação entre 17 e 25 graus. Mínima de 14, máxima de 26 em Bagé. Em Santiago, os termômetros sobem dos 16 para os 28 graus. E a partir de hoje, quem chegar a Porto Alegre por via terrestre, vindo do exterior ou de outros estados brasileiros, poderá fazer o teste para a Covid-19. A medida anunciada pela Secretaria da Saúde do município estende o protocolo que já era aplicado no aeroporto Salgado Filho. Poderão fazer a coleta para o exame RT-PCR todos os passageiros, sintomáticos ou não, residentes na capital ou que pretendam permanecer na cidade por pelo menos quatro dias. Para isso, é preciso comprovar a viagem com a passagem de ônibus ou documento que mostre a origem do deslocamento. O prazo para a realização da coleta é de três a sete dias a partir do desembarque ou chegada na cidade. E a gente atualiza agora os números da pandemia no Rio Grande do Sul com os dados da Secretaria da Saúde. São mais de 1.495.000 casos confirmados de Covid-19 no estado, onde 36.209 pessoas já morreram por causa da doença. Seis destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram registrados 373 novos casos. Passa de 3.900 o número de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e aproximadamente 1.455.000 se encontram recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 56,2%. A economia do Brasil entrou novamente em recessão técnica, após registrar dois trimestres consecutivos de retração no PIB. Os números negativos foram um pé no freio da retomada que vinha se desenhando com o aumento das taxas de vacinação contra a Covid-19 e a redução do contingente de infectados pelo coronavírus. Ao mesmo tempo, a nova variante Omicron vem provocando estragos na Europa e já chegou ao Rio Grande do Sul. Uma conjuntura preocupante que vamos analisar agora com o economista Fernando Portugal. Ou melhor dizendo, Marcelo Portugal. Economista, eu queria começar lhe perguntando então, Marcelo Portugal, essa situação nacional, ela produz que impacto para a economia aqui do Rio Grande do Sul? A gente também deve temer uma recessão por aqui. Bem-vindo ao redação. Olha, eu acho que aqui, boa tarde para você, para todos que nos estão vendo. eu acho que aqui no Rio Grande do Sul a realidade vai ser um pouco diferente porque um dos elementos que fez com que o resultado fosse negativo agora nesse trimestre do Brasil foi um desempenho negativo do setor agropecuário. Aquelas safras que são importantes no terceiro trimestre, eu estou me referindo a algodão, cana, café, milho, essas safras tiveram um resultado muito negativo, então o PIB da agropecuária caiu bastante nesse trimestre. Aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que esse impacto vai ser menor. Vai ter o milho, que eu acho que nesse caso vai ter perda aqui para a economia gaúcha, mas a gente não depende desses outros elementos, não depende de café, não depende de cana, não depende do algodão que foram as outras culturas que foram mal. Eu acho que aqui a tendência é ter um resultado positivo de novo, a gente vai saber isso em breve, a Secretaria de Planejamento vai até o final do ano dar o resultado do PIB no terceiro trimestre. A minha expectativa é que aqui no Rio Grande do Sul a gente ainda tenha um resultado positivo do PIB agora no terceiro trimestre, ao contrário do que foi registrado no Brasil. E pensando já na projeção nos próximos meses, esse final de ano tem o décimo terceiro para quem está com carteira assinada, festas, viagens, costuma ser um período de expectativa de movimentação. A gente consegue ter algum otimismo com relação ao que vai vir? Olha, eu acho que não muito. Eu acho que a gente tem que botar o nosso otimismo dentro da realidade. O Brasil já era, antes da pandemia, então eu estou me referindo a 2017, 2018, 2019, o Brasil já era um país que crescia pouco. Se a gente pegar a média de crescimento nesses três anos, 2017, 2018, 2019, isso dá alguma coisa perto de 1,4% ao ano de crescimento do PIB. Aí veio a pandemia, a gente afundou, a boa notícia na pandemia é que a gente voltou do fundo do poço rapidamente, o ministro Paulo Guedes sempre fala que houve uma recuperação em V, quer dizer, a gente caiu muito, depois recuperou rapidamente, o que é verdade, mas depois que a gente recuperou o que perdeu na pandemia, a gente não voltou a crescer, a gente recuperou em V e estagnou na ponta superior do V. Não tem nada que diga que a gente vai voltar a crescer muito mais rapidamente do que a gente já crescia antes da pandemia, que é essa taxa aí da ordem de 1,4%. Com um agravante agora para o final de ano e para o início do ano que vem, é o fato de que os juros estão altos, de que a gente vai ter uma reeleição, vai ter uma eleição, a gente vai ter um câmbio bem desvalorizado, que atrapalha a inflação e a inflação alta, por sua vez, atrapalha o consumo das famílias. Nós estamos com uma inflação na ordem de 10% ao ano, e isso vai continuar assim pelos próximos meses. Então, o prognóstico, vamos dizer assim, de crescimento para os próximos meses, para os próximos trimestres, é de um ritmo um pouco abaixo daquele que a gente vinha observando antes da pandemia, alguma coisa aí na ordem um pouco abaixo de 1%. Eu ia perguntar justamente para o senhor sobre os preços, a inflação que o consumidor tem sentido. Então, realmente, o senhor já respondeu que a gente deve ter uma situação aí ainda complexa com relação a preços e como a gente está sentindo o valor do dinheiro. Vamos saber agora, ainda nessa semana, se não me falha a memória, na sexta-feira, o IBGE vai divulgar o índice de inflação do mês passado. Nós vamos continuar nessa faixa acima dos 10%, quase 11% de inflação. E, infelizmente, eu não vejo no futuro próximo uma queda mais substancial. Acho que até fevereiro, março do ano que vem, a gente ainda vai ter que conviver com uma taxa de inflação relativamente elevada e perto desse patamar, na melhor das hipóteses, um pouquinho abaixo de 10%, mas não muito distante desse patamar de dois dígitos. Difícil, realmente. Bom, muito obrigada, economista Marcelo Portugal, por todas as informações. Uma boa noite, uma boa semana. Obrigado para você também, Fernanda. Boa noite. E foi prorrogada até 10 de dezembro a entrega do cartão Cidadão na capital. Em Porto Alegre, são aproximadamente 53 mil famílias inscritas no Cadastro Único que recebem o Bolsa Família ou que têm dependentes na rede estadual de ensino com direito ao cartão. Quem ainda não retirou pode ir até o Gigantinho das 8 da manhã até o meio-dia. É preciso apresentar documento de identidade oficial com foto, número de CPF e usar máscara. Depois do intervalo, tem a agenda cultural para essa semana e uma entrevista ao vivo com o cantor e compositor Pedro Longes. Em Porto Alegre, um fim de tarde com sol entre poucas nuvens e temperatura amena. Você acompanha imagens ao vivo do alto do Morro Santa Tereza, onde, nesse momento, faz 22 graus. Estamos de volta para falar de cultura. A mostra de cinemas africanos com curadoria Diana Camila Esteves está em cartaz na Cinemateca Capitólio. Ela fica no Centro Histórico de Porto Alegre. Sessões de longas e curtas. Até essa quinta, o público poderá conferir uma cuidadosa seleção de ficções e documentários africanos, reconhecidos em grandes festivais e respaldados pela crítica e públicos internacionais. A mostra reúne 13 títulos realizados nos últimos anos em países como Costa do Marfim, Sudão, Argélia, Etiópia, Ruanda, Lesoto, Egito e República Democrática do Congo. A produção de cinema do continente africano é diversa e não se resume a estereótipos como filmes de arte ou política. Você quer um pão para o filme? Diego! 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 Nos filmes, afirmação cultural dos povos africanos que mostram um panorama atual do que é feito em várias partes do continente. A mostra tem apoio da Cinemateca, da Embaixada da França e do Instituto Française. O valor do ingresso é R$ 10,00. Informações na tela. Daqui a uma semana, o cantor e compositor Pedro Longes lança seu quarto álbum de estúdio, Sinestesias. O projeto foi produzido após uma temporada do Artista no Chile e nesse ano já foi apresentado nos palcos do Sarau do Solar da Assembleia Legislativa e da Feira do Livro de Canoas. A gente vai saber mais sobre esse lançamento com o Pedro Longes que fala com a gente agora por Skype. Pedro, então esse trabalho marca o teu retorno depois de um período no Chile. Como é que foi essa temporada para lá e de que forma ela aparece no teu trabalho? Bem-vindo aqui ao Redação. Olá, Fernanda. Olá a todos que estão aí do outro lado da tela. Prazer falar com vocês. Então, essa temporada no Chile foi muito intensa em vários sentidos. Realizei muitos trabalhos musicais por lá, gravei um disco fazendo versões de um importante compositor argentino, mas com uma banda formada por chilenos chamado Longes Canta Espineta, esse disco. além de shows também com o Pedro Longes Trio, parcerias com o Paz Meira e tantos outros artistas. Então, sem dúvida, toda a questão cultural também aparece nesse trabalho. É uma fusão rítmica, muito pela influência, por absorver de uma forma muito natural, eu acho. Então, o intercâmbio aí que resultou também em sonoridades. E, Pedro, pra esse trabalho que o pessoal já vinha acompanhando nas redes, né? Pra esse trabalho que agora aparece na íntegra, então, nas suas redes sociais. Que participações, né? O que você pode destacar também de como é que foi esse processo de produção, levando em consideração que a gente está vivendo também uma pandemia, né? Sim, sim. Pois é, o processo foi bastante intenso, assim, durante o processo eu cheguei, né, no meio de um dos meses mais complicados da pandemia. E aí comecei a formular esse disco que tinha essas gravações, já algumas gravações lá de 2015, que é o caso com a cantora Anadi e com a cantora Ana Clara Moutoni da Argentina, né? Então, e eu comecei a organizar junto com a minha produtora Silvia Abreu, a gente discutiu muito, assim, de um projeto interessante que pudesse contar um pouco dessa história desse retorno ao Rio Grande do Sul, contar um pouco das coisas que já haviam sido feitas, O meu primeiro disco, o Conexion, foi lançado aqui em 2015. Então, tem músicas do Conexion, né? Tem canções inéditas, enfim, e muito do processo foi, como eu falei, assim, dessa coisa intensa de reencontrar amigos. Então, ela foi feita principalmente em parceria com o músico André Vicente, que me acompanha nos shows também, e com o músico catarinense Daniel Miller, né? Que, além de ter participado, também é compositor na música. O André Vicente também, eu canto uma música dele com letra minha. Então, foi isso, assim, é uma junção de momentos, a gente diz que fala de passado, fala de presente, fala de futuro, né? E é um disco muito intimista, assim, não foi com uma grande banda, até pela questão da pandemia, foi tudo feito praticamente online, né? E a gravação foi feita numa tarde. E, basicamente, é isso, assim, é uma junção de muitos momentos também. Então, o lançamento vai ser no dia 13, né? Às 8 da noite. o que você preparou para o pessoal para esse lançamento? Pedro, e aproveita para convidar todo mundo. Então, é, além de já termos lançado muitos singles, né? Da Night One, então, é um disco que já vem com músicas que o pessoal até conhece um pouco mais, né? E a gente vai fazer uma live tocando algumas dessas músicas, talvez todas, a gente não sabe, mas vai ser uma live muito informal, que eu acho que é um jeito que eu gosto mais, assim, de assistir as outras lives. lives às 20 horas, no dia 13, né? Na próxima segunda, faremos uma live através das minhas redes sociais, no Instagram, arroba Pedro Longes. Então, para quem quiser assistir o show, mas de uma outra forma, né? De uma forma mais informal, a gente vai conversar também, vai responder perguntas, enfim, vai ser bem dinâmico. Uma oportunidade também de ter esse contato, né? Que a gente anda sentindo falta com os músicos, né? Cantores, compositores que a gente tanto gosta. Então, Pedro, sucesso no lançamento, né? Na próxima segunda, às 8 da noite, no arroba Pedro Longes. E obrigada por ter concedido a entrevista aqui para a gente. Eu é que agradeço. Convido a todos que façam o pré-save, que façam também, enfim, que acompanhem nas redes sociais o lançamento desse disco novo. Obrigado, Fernanda, e também a mais uma vez pelo espaço. Um prazer estar aqui. É, gente que agradece. E a semana tem atrações culturais variadas. Confira a agenda preparada pelo apresentador da FM Cultura, o Messias Gonzalez. Amanhã, a partir das 7 da noite, o último chapéu acústico do ano recebe Nina Nikolaevski e Lucas Brum no Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado. O show promete uma conversa de voz, guitarra e pedais com musicalidade brasileira. O evento tem entrada livre mediante contribuição espontânea. O número de vagas é limitado e informações no site que aparece aí na tela. Lido com arrebentações, vou curar minhas ressacas. Na quarta, a comunidade Ninjitsu celebra 25 anos de show com gravação de disco e vídeo ao vivo no Bar Opinião. A banda recebe convidados especiais, entre eles, Tonho Croco, Tati Portela, Rafa Malenotti, Fabão, Eric Endres e Léo Boff. É claro que o índio da comunidade também vai estar junto aí nesta gig. No repertório, os hits que construíram a história da comunidade Ninjitsu com arranjos de funk, som, music, além de duas músicas inéditas. A abertura da casa é às nove da noite. E um dos maiores grupos musicais do Brasil, Roupa Nova, estará em Porto Alegre com a turnê que comemora os 40 anos de carreira da banda. As apresentações serão no auditório Araújo Viana na quinta e na sexta a partir das nove da noite. Os ingressos podem ser obtidos pela plataforma Simpla. Também na quinta a partir das nove da noite tem show com transmissão ao vivo do projeto Coletânea Samba Jazz na plataforma Cuboplay. Serão apresentadas composições autorais com voz e piano de Luiz Henrique Neu, bateria de Ricardo Arenhaut e contrabaixo de Everson Vargas. O projeto traz um repertório de música instrumental referenciado nos trios de samba, jazz e bossa nova das décadas de 1916. 1950 e 1960. Nas sextas às oito da noite tem o show de encerramento do projeto Concha realizado na Casa de Cultura Mário Quintana. Participam as artistas Nina Fola e Gabriela Leri. A apresentação será na Travessa dos Cataventos com entrada gratuita. O uso de máscara e o distanciamento devem ser respeitados pelos participantes. Informações na tela. Feito o carreto, semana que vem eu trago mais dicas culturais para ti aqui no Redação TVS. A multiartista Valéria Barcelos e a rapper Cristal estão no lançamento mais recente do projeto A Voz Suprema do Samba é a Liberdade. A iniciativa reúne artistas negras e LGBTQIA+, em um álbum autoral. A gente confere agora um trecho do clipe para a música transradioativa que pode ser conferido também no YouTube. Na sequência tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Boa noite e se cuide. Sim, sou transradioativa Com nome e sobrenome Com unhas compridas Com cara pintado ou não Eu solto minha voz Sim, sobrevivi com a minha pele Meus cabelos, meu sexo, meu lado E assim eu segui derrubando Mil muros ou não Com a minha voz Sou transradioativa Quando entro em ação Quando encontro na cura A transformação Sou transradioativa Quando solto minha voz Nem o raio-x Poderá revelar Essa minha infinita explosão Nuclear E me virar do avesso E me faz cantar Faca-se pelas Que apontou minha cabeça Como se eu andasse Sempre com uma mira Na testa Eu sou meu gatilho E também minha defesa Sobreviver pra poder ser Isso é mais é o que me recebe Tuas palavras já não calam Minha boca da minha arte Faço munição Tira queimar roupa Olha pra mim Veja que história não é pouco Que tu viveu Já você Tô partindo pra outra Doura Lágrimas e gritos Não Tu não aguentaria Veste da minha pele Flores tá pesado